Olá, bom dia! Faltando poucos meses para a maior competição mundial de futebol, o Opinião Minas de hoje vai falar das preparações do evento em Belo Horizonte. Expansão da rede Wi-Fi, criação de centros de atendimento ao turista e o sistema de transporte BRT, que vai levar cerca de 700 mil passageiros por dia pelas avenidas Antônio Carlos, Pedro I e Cristiano Machado. São melhorias que estarão em pleno funcionamento na Copa do Mundo. Para explicar tudo isso para a gente, está aqui no nosso estúdio o secretário da Copa do Mundo de Belo Horizonte, Camilo Fraga. Bom dia, secretário! O que a gente pode falar que já está pronto, que Belo Horizonte já terminou, já concluiu para a Copa do Mundo? São muitas obras, né? Nós temos, obviamente, nosso grande estádio, o grande palco, que é o Mineirão, o Independência. A primeira obra, inclusive, viária do Parque Copa, que foi o Boulevard Arrudes, aquele viaduto, ali em cima, próxima Avenida do Contorno. Aquela é uma obra também financiada pelo Parque Copa. Quase tudo do BRT, principalmente na Avenida Cristiano Machado, está pronta, Avenida de Santos Dumont, Paraná. Então, faltam ainda alguns acertos na Avenida Antônio Carlos e restando a Pedro I. Então, são vários os investimentos, isso nós estamos dizendo de obras. Mas podemos também pensar no Centro Integrado de Comando e Controle, que está instalado lá na cidade administrativa. Estamos em construção também do Centro de Controle Municipal. Então, são inúmeras obras que já estão prontas e funcionaram na Copa das Confederações. No caso do BRT, que a gente estava falando aqui, do MOV, na verdade, ele já vai estar funcionando? O MOV estará funcionando em plena atividade na Copa do Mundo. Mas é importante frisar que o MOV não é feito para a Copa do Mundo, ele é feito para a cidade de Belo Horizonte. Ele é feito para o cidadão belo-horizontino. Mas tinha uma preocupação dele ficar pronto até o evento. Ele está dentro da matriz da Copa, porque ele está financiado com os recursos do PAC-Copa. Mas, inclusive, a utilização propriamente dita do BRT para os jogos, ela é uma parte do plano de logística e de mobilidade que será feito. E é um dos legados que vai ficar para Belo Horizonte. É um legado e talvez o principal legado de mobilidade da cidade. No caso das redes Wi-Fi, serão ampliadas na cidade, isso também inclui o Mineirão? Sim, inclui. São vários pontos. Hoje temos 19 pontos já em funcionamento na cidade. Importante dizer isso, porque pontos turísticos da cidade têm Wi-Fi. Isso é um fato que deixa o Belo Horizonte ainda mais conectado e internacionalizado. Algo que já vem acontecendo em outras cidades ao redor do mundo. Então, se a gente for hoje à Praça do Papa, da Liberdade, a Praça 7, lá na Pampulha, lá no zoológico, na igrejinha, todos esses lugares você tem Wi-Fi gratuito, o link aberto que a prefeitura disponibiliza. Dentro do Mineirão, para os torcedores, durante os jogos, vai ter Wi-Fi? Nós teremos 4G instalado, a cobertura 4G estará em pleno funcionamento, à disposição de todos que detiverem essa tecnologia nos seus aparelhos. Para a Copa do Mundo, existem melhorias de acesso em 13 locais em Belo Horizonte. Quais são esses locais? São muitos os locais de acesso. Acho que é importante dizer que os grandes corredores, os principais, Cristiano Machado e Antônio Carlos, obviamente, são os nossos, na questão... Caminho, né? Os caminhos, tanto aos jogos, principalmente, também ao aeroporto. Então, existe uma grande obra de infraestrutura sendo financiada pelo governo do Estado, que é a ampliação ali da MG10 e da LMG 0800, que permitirá um novo acesso de Confins, através por Pedro Leopoldo e o município, propriamente, de Confins, em vias duplicadas, uma dimensão extremamente grande, uma obra com mais de 250 milhões de reais financiado pelo governo do Estado. Então, essa obra estará em pleno funcionamento também para a Copa e ela nas redondezas do aeroporto. No caso do turismo, o que a gente pode falar dos centros de atendimento ao turista? Vão ser criados ainda? Não, nós temos já os centros de atendimento ao turistas. São os centros já conhecidos pela população, pela Belotur. Mas é importante dizer do nosso turista aqui. Nós teremos três cidades, três times, três seleções se hospedando em Belo Horizonte, a Argentina, o Chile e o Uruguai. E esses times, obviamente, trazem muitos torcedores. Nós estamos com a expectativa, dita pelo embaixador da Argentina no Brasil, de recebermos mais de 20 mil argentinos em Belo Horizonte. Então, esse é um número que nos deixa extremamente felizes e, obviamente, com uma expectativa muito grande de termos o maior público internacional que o Belo Horizonte já viu. E o Portunhol do pessoal já está... Esse é um... Acho que, se falando pausadamente, com cuidado, obviamente, as línguas são diferentes. Não há de se entender tudo, porque são dois idiomas diferentes. Mas eu acredito que... Já dá para comunicação, né? Tem... Obviamente, é muito melhor do que o inglês, ou francês, ou alemão. Sem dúvida, é melhor nesse sentido... Para a gente entender eles falam, né? Que a gente entenda. Agora, também, um ponto importante é, quando a gente vai ao exterior também, não necessariamente a gente conhece as línguas dos outros países, né? Então, esse é uma questão que a Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, talvez um dos maiores legados da cidade, seja a internacionalização da nossa cidade, né? Belo Horizonte não é uma cidade reconhecida no exterior. Então, com esse maior número de pessoas, um número grande de turistas aqui, esse reconhecimento, sem dúvida, ocorrerá. E a Hospitalidade Mineira também sempre vai falar alto, né? Famosa a Hospitalidade Mineira, nossa comida, nossa música. A gente segura eles pela boca, pelo estômago, no caso. Não tem dúvida que eles ficarão amarrados aqui pela boca, sem dúvida alguma. A questão da culinária, que a gente está falando aqui da gastronomia mineira, é um ponto forte, né? Em Belo Horizonte, para esses turistas que estão vindo, e para conhecer melhor mesmo, né? Muito forte. A comida mineira participou em Madrid, no Fusion, Madrid Fusion, que é um dos maiores, se não o maior, hoje, evento de culinária no mundo. E a comida mineira foi extremamente elogiada, né? Então, acho que quem hoje vem e gosta de ir aos restaurantes, obviamente, esse público também fará essas visitas, vai ficar muito encantado com a nossa comida. É um patrimônio nacional, né? Nosso pão de queijo, né? Sem dúvida, pão de queijo, café, um bom café, né? Nós somos os maiores produtores do café do Brasil, então... Exportadores, inclusive, né? Grandes exportadores. Isso fará bastante diferença. O secretário, a revitalização dos atrativos turísticos da Pampulha, eles também estão sendo planejados? Estão sendo planejados. Nós temos a orla totalmente readequada, isso já ocorre agora. Então, ciclovias, a parte de recapiamento, isso tudo já está pronto e estará ainda melhor. Nós temos um ponto importante também, tanto para a nossa população, mas principalmente para o turista, que é a questão da sinalização. É isso que eu já ia te perguntar. Sinalização indicativa, sinalização turística. Essa sinalização hoje está trilíngue. Então, se pensarmos aí há seis, sete anos atrás, década anterior, Belo Horizonte era uma cidade com pouca sinalização. Às vezes, quem morava aqui mesmo e precisava se guiar, ficava confuso com as placas. Hoje, nós temos um investimento grande que foi feito, parceria em conjunto com o Ministério do Turismo. Já está tudo sinalizado? Quase tudo está sinalizado. Temos apenas mais um lote ainda a ser sinalizado, que estará também pronto na época da Copa. Em relação, a gente falou aqui da mobilidade, nos dias de jogos ali, próximo ao Mineirão, como é que vai funcionar? Até te peço, depois, em breve, nós vamos ter o lançamento do plano de mobilidade, propriamente dito, expor ele a toda a sociedade. Ele é um plano longo, grande, mas basicamente nós mantivemos... Eu convite para o senhor voltar no dia do lançamento também, vou te falar aqui, tá? Obrigado, aproveitando e pedindo, então... Com certeza. Por favor, eu acho que é um momento importante, né? Porque nós transportamos na Copa das Confederações, você se lembra que eu estive aqui com você também, 28 mil pessoas no jogo Brasil-Uruguai, de ônibus. Nos nossos ônibus... 20... 28 mil pessoas. 28 mil pessoas. Isso é mais da metade das pessoas que estavam no Mineirão. A metade das pessoas que estavam no Mineirão. Foram de transporte público. Então, nós foram de transporte público, uma operação... Esse é um outro legado importante, então mostra que o nosso transporte público, quando bem operado, tem qualidade, é possível se fazer uma operação com qualidade. Então, essa é a expectativa que a gente vai ampliar o número das chamadas estações Copa. Uma estação Copa nova que está sendo criada agora será feita no Expo Minas, onde será assediada a FanFest. O segundo evento principal da cidade, né? Obviamente, o estádio é o grande palco, mas a FanFest fica aberta durante 26 dias na Copa do Mundo. Então, de lá partirão ônibus, cada uma das estações diretamente ao Mineirão. E nós vamos incentivar aqueles torcedores que estiverem no Mineirão a retornar do Mineirão para a FanFest. Nós temos seis jogos aqui, cinco terminam às três horas da tarde. Então, existe um dia ainda longo de atividades. Na FanFest, nós teremos shows e uma agenda muito grande. Então, se as pessoas quiserem retornar à FanFest, ao Expo Minas, o transporte ocorrerá do Mineirão para o Expo Minas. Então, é o incentivo ao uso do transporte público, né? É o incentivo a não utilizar o transporte privado, o transporte individual. O transporte público é o grande tema do plano de mobilidade. Tanto essas estações Copa, como também o metrô, porque o metrô tem uma estação, que é a estação da Meleira, que liga diretamente ao Expo Minas. Então, é outro ponto importante a ser utilizado. No caso de quem utilizar mesmo, com tudo isso que a gente está falando aqui, preferir ir de carro, ele vai poder estacionar ali próximo ao Mineirão? Não, ele não vai poder, a não ser que ele seja um credenciado. É questão de imprensa, de delegações. Exatamente. Delegações. É importante dizer que nenhuma grande arena no mundo tem condição de abrigar um carro para cada duas ou três pessoas. Nós não precisaríamos ter 150 mil vagas no Mineirão. É impossível qualquer construção desse tipo. Então, nós precisamos sim deixar esse fato colocado que precisamos fazer o transporte com o transporte público. O transporte público é que facilitará e permitirá a melhor mobilidade em grandes jogos. Vai ter aquela questão do ingresso, quem tiver o ingresso, apresenta? Quem tem o ingresso, apresenta na estação Copa, entra no ônibus e vai ao Mineirão. E ele tem esse transporte? Tem esse transporte gratuito. Gratuito. E quem não tem o ingresso? Mas quer usar esse transporte, por exemplo, para ir para a FanFest? Ele pode usar o Mineirão ou pode usar lá do Mineirão para a FanFest. E aí ele vai pagar normal uma passagem? Depende. Se ele estiver lá nas renodezas do estádio, não. Pegar no meio do caminho? Pegar no meio do caminho, ele paga a passagem normal, o ônibus normal. Mas esse ônibus não para, ele é um ônibus direto. Ah, entendi. Então, agora o metrô estará totalmente readequado. A gente até tem conversas e tratativas com a CBTU, para que durante a Copa a Estação Gameleira passe a chamar a Estação FanFest. Ele é o ponto principal, a referência, a expectativa de termos 25 mil pessoas por dia na FanFest durante 26 dias. E é bom para o turista estrangeiro também, fica até mais fácil para ele se localizar. O turista tem lá, no próprio Expo Minas, o que a gente chama de Embaixada da Copa, todos os corpos consulares dos jogos, das seleções que teremos aqui. Nós estamos tendo esse contato direto com os embaixadores, com os consuls aqui presentes. Porque o turista pode ter algum incidente, perder um documento, perder a carteira. E aí, como é que ele faz? Então, nós vamos ter, principalmente na Argentina, um corpo consular provisório montado lá na própria FanFest. Ok.